Epá, sério meu, foi! Bem-vindos finalmente a um novo episódio de Valium e eu estou com uma voz muito estranha, estou aqui tipo quase a se agradar, porque pá, basicamente é meia-noite, ou seja, para mim a noite ainda é uma criança, pelo menos passar a do Valium dá uns tempos, mas a verdade é que eu vim passar o fim de semana com os meus pais a uma casa completamente meidonada que nós temos, até porque temos aqui um gato e portanto temos que lhe vir dar comida e pronto, basicamente eles estão a dormir, a casa é muita pequena e eu vim para a rua, ou seja, neste momento eu quero só confirmar quantos graus é que estão, ok, não está assim tanto, estão 7 graus, não é assim tanto frio, mas pá, está um bocado, eu estou com os coches de fora, com os coches, tipo, eu não sei se isto são coches, eu chamo coches, que é tipo a parte debaixo da canela, estão a ver aquela parte que não está tapada nem pela calça do pijama, nem pela meia, porque inteligente é tapar a meia, é pôr tipo a meia por cima das calças, tipo à chunguita, estão a ver, eu costumo fazer isso sempre, mas estas meias são curtinhas, portanto não dá. E pronto, portanto, vocês neste momento devem estar a ouvir todos os insetos do mundo, eu estou literalmente sentada ao lado de um escravelho morto que está a ser comido por formigas, pá, por acaso, uma cena que eu adorava fazer quando eu era pequenina, imaginem, eu, pronto, tinha uma casa no meio do nada, tipo no campo, e passava lá tipo meses e meses de verão com as minhas primas e com a minha avó, então eu e a minha prima mais pequenina, nós adorávamos tipo brincar com os animais, imaginem, estava sempre a andar atrás das lagartixas e das chardaniscas e não sei o que, para as pegar, porque gostava, adorava tipo tocar-lhes e assim, assustadora, depois salvávamos boi a passarinhos, tipo que caíam na garagem, pá, e uma das cenas que eu mais adorava fazer era matar abelhas, abelhas não, porque as abelhas servam, é as vespas, matar as vespas, e depois metia ao pé dos carreirinhos das formigas e ficava horas a observar as formigas a transportar os mantimentos para o inverno, para dentro da toca, estão a ver? Isto não são termos técnicos, eu sei, mas pronto, vamos só ignorar este facto. Pronto, finalmente estou a gravar a Vale uma outra vez, mas já vamos falar sobre isso, porque o tema que eu quero trazer hoje em primeira mão, que já estou farta de pensar neste tema, tipo, eu tenho este tema escrito nas notas há imenso tempo e ainda não falei, que é turn-offs em, não é primeiros encontros, mas turn-offs, quando vocês estão a conhecer uma pessoa. Turn-offs, para quem não sabe, gosta da gente, sabe o que é que são turn-offs, não é? É quando, pá, no cinema, aquelas coisas que vos fazem perder o interesse, basicamente. Eu sinto que sou uma pessoa que, pá, nas fases iniciais, perde o interesse muito rapidamente, tipo, assim mesmo muito facilmente. Eu tenho histórias bizarras, tipo, as minhas amigas às vezes ficam chuscadas, dizendo, é o gajo perfeito, e quê? Tu deixaste, tu perdeste isto por causa de uma, pá, às vezes coisas mesmo ridículas. E então achei que fazia sentido, vamos ter convidados hoje, convidados não fisicamente, não é? Porque estou neste momento completamente isolada, olha, só vejo árvores e bichos e oi-se cães a ladrar. Tipo, eu espero mesmo que os cães não se oiçam, porque não sei o que é que se passa com os cães. E é por isto que eu não aguentava ter cães. Tipo, eu sei que os cães são mesmo crios, não sei o que é, blá blá blá, mas tipo, são mesmo chatos, são mesmo chatos, tipo, são animais que precisam constantemente de atenção, têm mesmo que ser tratados, tipo, ou seja, imagina, e a minha gata, tipo, ela trata-se sozinha, tipo, eu dou-lhe comida e pronto, ela sustenta-se, não é? Tipo, não me está sempre a chatear. Enquanto que um cão, tipo, às vezes tem que lhe dar comida, tem que ir com ele à rua, tem que, blá blá blá, tem que dar atenção, festinhas, carinho. Pá, e essa dependência, pá, eu acho que isto é um bocado transversal à minha vida no geral, porque eu não gosto quando as pessoas ficam muito dependentes de mim, eu fico um bocado, tipo, descola-se, às vezes. Pá, e que os cães é igual, eu acho que os cães todos, são um bocado assim, tipo, precisam sempre muito do dono. Tipo, aquele cão, claramente. Pá, não sei se vocês conseguem ouvir, se caralho não conseguem, eu estou só a fazer uma conversa ridícula sobre a cães que não interessa. Mas pronto, não interessa nada, esta conversa que eu estou a ter agora, pá, ignorem. Como sempre, é devagar sobre coisas que não interessa. E então, quais é que são os meus turn-offs, assim, mais importantes, tipo, folicrais, quando eu estou a conhecer uma pessoa? Então, pá, em primeiro lugar, tipo, pessoas que só falam de si próprias, tipo, que querem me mostrar aquilo que são, que não falam, que não me fazem perguntas, que só querem me mostrar, tipo, ah, eu tenho isto, eu faço isto, eu estive ali, eu fui ali, ou a minha mãe é isto, o meu pai é isto, a minha vida é assim, porque eu faço e aconteço. Pá, e depois essas pessoas, normalmente, na verdade, são mesmo aqueles comoles que não fazem a nada, estão a ver, é tipo, só, é só para lei, normalmente. Portanto, isso é, tipo, o maior turn-off de sempre. Depois, pá, eu pus aqui uma cena que me irritou um bocado, quando as pessoas dizem isto de mim, mas que quando eu estou a conhecer uma pessoa para ter, efetivamente, alguma coisa com ela, que me interessa muito. Imaginem, quando, eu não sei se já disse isto aqui não valeu, mas quando eu ando, imagina, conheci um gajo, as primeiras coisas que eu vou retar, pá, e aprendam comigo, porque isto é importante, ok, para vocês verem mais ou menos a cena da pessoa, é LinkedIn e Spotify, porque eu acho que são as duas coisas fundamentais para vocês perceberem, ok, esta pessoa tem objetivos de vida, tipo, pá, ok, vocês pelo LinkedIn, se calhar não percebem que tem objetivos de vida ou não, mas, tipo, se tiver, que vocês percebem. Se não tiver, não. Ou seja, se não tiver, não. Se tiver, vocês percebem, pronto, mas o contrário, às vezes, tipo, há pessoas que não têm nada no LinkedIn e pronto, e têm objetivos de vida na mesma, não é, obviamente. Mas, depois, a outra cena que eu adoro retar, pá, e esta é a minha favorita, é o Spotify, tipo, eu, não há uma vez que eu, imagina, conheci um gajo e não vá, tipo, retar o Spotify só para ver o que é que ela não ouvir. Acho muito importante, tipo, preciso é de saber se ele se vai encaixar comigo, se temos ali alguma coisa em comum, se ele é completamente louco, podemos descobrir que é psicopata, pá, imagina, um gajo que só ouve metal, claramente, tal e qualquer coisa errada. Portanto, eu sinto que é bem importante e, então, eu pus aqui, eu acho que o gosto musical que faz mais retrair em relação a gajos é reggaeton. Tipo, eu sinto que quando um gajo ouve reggaeton é porque a coisa não vai ser boa. Não sei porquê, mas tenho este feeling. Portanto, imaginem que eu entro num carro e tal, um gajo ouve reggaeton, eu fico um bocado, tipo, quero sair, por favor, obrigada, é com licença, boa tarde, volto sempre, obrigada. É um bocado isto que me apetece fazer. Pá, depois, e eu acho que isto é mesmo, é importante se ver ao início, que é tentar perceber se tem, tipo, uma obsessão com alguma coisa muito forte. Ou seja, eu acho que isto acontece muito mais com rapazes do que com raparias, que é vícios e coisas muito vincadas. Por exemplo, há muitos rapazes que são completamente obcecados por futebol. E eu acho isso red flag, estão a ver? Eu acho que sempre que alguém é muito obcecado com determinada coisa da sua vida, pá, principalmente quando são coisas externas, estão a ver? Quando não têm determinada ligação connosco. Ou seja, imaginem que um gajo joga efetivamente futebol. Pronto, eu aí percebo que se é o desporto que ele joga, é normal que goste. Agora, estou a dizer a ti, imaginem gajos que são obcecados por ver futebol e pelo clube e aquilo e nené. Pá, há imensos, eu sei. Mas, imaginem, quando eu digo obcecados não é só gostar, é mesmo ser obcecados. Pronto. Pá, e estou a dar o exemplo de futebol porque é a primeira coisa que me vem à cabeça quando penso neste tipo de obsessões, mas pode ser qualquer coisa. Pô, sei lá, apostas... Agora não estou a lembrar de mais nada, mas é mais ou menos isto. Ou seja, coisas que não têm determinada ligação específica com a pessoa, mas que as fazem vibrar de uma maneira um bocado assustadora. Para mim, é também um bocado, hum, se calhar ele não vai querer saber assim tanto. Olhem, jogos de Playstation, pá, eu sei que os gajos são todos obcecados, meio que obcecados, mas eu acho que tem que haver, por favor, um equilíbrio, porque, pá, eu não posso estar a fazer a minha vida inteira e estar à espera que acabe o jogo de pessoas, ou de... ...wars ou não, ok? Portanto, calma. Depois, pá, isto é muito específico de mim, mas é uma pessoa que seja lenta. Que seja lenta e não seja desenrascada. Que seja muito enganada, tipo, eu digo, ah, podemos ir a fazer não sei o quê e a pessoa fica, hum, 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 tipo, meia hora depois, por ser só o que vamos lá, estão a ver. Pá, isso irrita-me completamente. Imaginem, e o meu ex-amorado era boa assim, e eu não sei como é que tive tanto tempo numa relação com uma pessoa assim, porque eu sou mesmo super-te enrascada, eu sou mesmo rápida a fazer as coisas, ok, às vezes podem não ficar bem feitas e pronto, mas eu odeio pessoas que se mexem lentamente, que se falam, que não é que se falam, é que falam lentamente, que tomam decisões lentamente. Pá, que para tudo é um problema, é, ah, que nojo, a sério, isto mete-me mesmo raiva, e eu acho que é, assim, um dos maiores turn-offs para mim. Depois, também tinha aqui na minha lista de infinitas coisas, que é pessoas que dão erros ortográficos. Ah, imagina, isto é, sem dúvida, o maior turn-off. Eu sei que às vezes também dou alguns, pá, mas é aquele A, por exemplo, com H ou sem H mal posto, pá, aqueles, aqueles, olha, o A é encontro de, pá, por favor, parem de dizer de encontro é, por favor, parem de confundir os dois termos, eu já falei sobre isto aqui no podcast, por favor, controlem-se lá aí, parem de dar esse erro, mas pronto, esse, como toda a gente está, eu já, eu já dou o desconto, já fico de pronto, ok, mais um. Ah, mas há, pronto, há aqueles erros, aquelas calinadas no português, pá, que se eu estiver a conhecer um gajo, principalmente, se estiver a conhecê-lo, imaginem agora com a pandemia, como é que vocês vão conhecer pessoas, pronto, nas redes sociais, não é? Eu sinto que o Tinder deve estar a ser, a bombar agora na quarentena. Ah, não, porque depois não podem combinar encontros, portanto, não vão lá falar pelo Tinder, se depois não dá para combinar encontros, portanto, se calhar o Tinder nem está a bater. Mas pronto, não sei, pessoas que usam o Tinder. Por acaso, gostava de saber se isso efetivamente resulta, tipo, conhecem alguém, é que eu não conheço ninguém que tenha mesmo tido uma relação graças ao Tinder, porque eu sinto que as pessoas que vão para o Tinder, pá, isto se calhar um grande preconceito que eu tenho e, por favor, quebrem este estigma que eu tenho na minha cabeça, mas eu tenho esta cena que é, eu acho que as pessoas que vão sempre para o Tinder é porque estão um bocado desesperadas e, normalmente, não estão à procura de alguma coisa séria, estão à procura de uma coisa mais, tipo, a Nightstand ou assim. Eu sinto um bocado isto. Pá, não sei se é verdade ou não, eu nunca tive, por acaso, apetecia-me imenso, tipo, criar um Tinder, pá, quero bem fazer, acho que vou fazer isto só para conteúdo podcast, tipo, criar um Tinder, pá, falso, não é? Não, meio falso, meio a sério, para ver como é que são os engates lá, como é que as coisas, adorava, tipo, adorava. Acho que, ah, por favor, digam-me se querem que eu faça isto, se querem que eu crie um Tinder para motivos de conteúdo. É que eu vou-o a criar e, pá, se calhar tenho-me, não, mas eu não vou estar a autorizar as fotografias de outras pessoas, é que minha boa pergunta que era depois encontrar, tipo, lá, pessoas, tipo, amigos meus, ou assim, ganda cringe, não é? Mas pronto. Portanto, digam-me se conhecem alguma história de amor que tenha começado no Tinder, porque, imaginem, hoje em dia, todas as redes sociais são um bocado um Tinder, certo, tipo, quem é que nunca conheceu um gajo no Instagram, no Twitter, ou na House Party, que agora é o novo Tinder, que agora já acabou um bocado, mas agora até no Clubhouse, tipo, sei lá, as pessoas fazem gatos, usam todas as redes sociais e mais algumas para fazer gatos, portanto, sinto que para que ter uma específica em que, basicamente, vocês têm escrito na testa, estou à procura de pipis ou pilinhas, para que, talvez? Mas, pronto, isto é um bocado uma opinião minha. E eu acho que, assim, o maior turn-off de todos, e que isto depois nem entra para nada, porque para mesmo ali, pá, e que me irrita profundamente, é gajos que têm namorado. Tipo, eu gostava mesmo de perceber se isto resulta com alguém, mas se vocês têm namorado, não me mandem mensagens, pelo amor de Deus, tipo, é que isto anda-me a acontecer imenso, que é gajos que têm namorada, estarem-se a fazer a mim no Instagram, e às vezes, ó, é que eu às vezes não quero também ser má, porque se calhar a pessoa está só a ser simpática, ou está só efetivamente a querer responder aquilo, não sei, mas não parecem nada. Portanto, respeitem as pessoas com quem estão, e se não querem estar numa relação, pá, não têm que estar, ok? Portanto, pá, parem só com isso. Eu acho que nunca vai rolar, não é acho, é, para mim, comigo, tenho a certeza que nunca vai rolar. Eu algum dia na minha vida responder a um engate de um gajo que eu visse que tinha namorada, pelo amor de Deus, controlem-se. E depois, eu gostava mesmo de saber se isto com alguém resulta, tipo, se alguma gaja já algum dia respondeu a um gajo sabendo efetivamente que ele tinha namorada, porque eu acho mesmo que não. Isto seria o maior turn-off de sempre. Imaginem o que seria um rapaz vir-me seguir, ou vir-me falar comigo, ter conversa, não sei o quê, e aquilo estar a evoluir e eu estar a perceber tipo, ele ter namorada. Pá, e o escândalo é que isto acontece mais vezes do que aquelas que eu gostaria. Não é uma coisa que nunca me tivesse acontecido, porque já me aconteceu, digamos que, nas últimas duas semanas, já me aconteceu seis vezes. Portanto, pronto. Controlem-se, e se não querem estar numa relação, pá, acabem. Sabem, não têm que estar, não é o conforto que interessa, tipo, acabem e depois vão à procura de novo peixe. Meu Deus. E pronto, olhem, sabem o que é que eu quero fazer? Quero ligar aos meus amigos para saber quais é que são os turn-offs deles. Eu vou ligar ao Pedro. Oi, eu tenho um zíper, socorro. Alô? Estás em direito no podcast? Espero que estejas pronto. Ai, eu não. Diz olá. Olá, podcast, tudo bem? Está tudo. Olha, então, basicamente, aquilo que eu queria saber, porque sei que tens grande na mente nisto, e não contrarias esta afirmação, é turn-offs, pronto, no teu caso, engajas quando estás a conhecer, ou mesmo quando, tipo, em primeiros encontros. Porque eu, em primeiros encontros, tipo, acho que nunca tive, assim, um mal-date, mas pronto, se estiveste aí, depois podes contar a história, mas primeiro quer saber, tipo, turn-offs quando estás a conhecer. Lembras-te de assinar alguma coisa muito evidente? Devias-me ter preparado um bocadinho antes que eu... Eu preparei-te, eu mandei-te mensagem aos 20 minutos, Pedro. Sim, mas eu estava quase a dormir, por isso. Ok, então, quando estás a conhecer uma pessoa... Sim. Tipo, aquela fase das mensagens, estás a dizer. Em resort gráficos, é a ganda turn-off para nós os dois. Sim, sim. Isso é da mão. Mas, tipo, uma cena mais, tipo, mais importante é, tipo, a outra pessoa mostrar interesse e querer falar contigo. Ok, concordo. Perguntar sobre ti, se sou uma pessoa que está só cagar e só responde, ou, tipo, corta ali um bocado a conversa. E ela só diz sim, não, também. Se é a ganda turn-off. Demorar a responder também, nesse sentido. E aí, aí, há, tipo... 10 horas. Toda a gente tem um telemão à mão, hoje em dia. Tipo, um dia ou outro pode não ter, já, mas de forma geral. Por isso, as pessoas não estão a responder, porque estão a cagarem aqui. É, e é mesmo irritante aqueles joguinhos que a maior parte das pessoas fazem, do género. Ai, ele demorou, tipo, 10 minutos a responder, agora eu vou ter que demorar 3 horas. Não tenho paciência nenhuma. Eu, literalmente, se eu vejo a notificação, eu respondo. Tipo, se eu não responder, é bem porque não vi. Exato. Aí, eu gosto que a pessoa que eu estou a falar seja exatamente igual, ou seja... Prático e eficaz. Exatamente. Depois, opa, eu gosto de ser bem tratado, imagina. Vou dar um exemplo. Rindo o quê? Vai, vai. Imagina, aquelas mensagens, tipo, que mostram que a pessoa está a gostar de conhecer, tipo, que pensa em ti, imagina, o bom dia ou boa noite. São aquelas mensagens, tipo, sentes-te para aí, estás a ver? Uma rapariga que nunca amante, estás a rir. Estás a rir. Não estou a nada, continua a te adorar. Ok. Uma pessoa que nunca faz isso, tipo, sentes-te um bocado que estás a criar para ti. Tipo, não é que seja ter novo, mas também não é ter novo. Ok, mostrar interesse nas pequenas coisas, tipo, mostrar o que quer saber, tipo, que está preocupado, e assim, é isso? É. Eu dou bem valor às pequenas cenas. Ok. Olha, e em dates? Em relação a dates? Ah, acho que, tipo, fazer comparações com os ex, quando a senhora era amada, sabe? Sim, estou a ver. Eu acho que isso nunca me aconteceu, por acaso. Mas, às vezes, nem é preciso ser comparação. Tipo, só falar do ex é um bocado uma cena, tipo, o red flag alert. Já me aconteceu compararem, no bom sentido, e dizerem, ah, eu não fazia isso, tipo, tu és melhor, mas ao mesmo tempo isso é mau, porque, tipo... Estão-se a lembrar. Já, estou a falar contigo, estás a falar do teu ex. Não é suposto, está a ver. Não sei bem mais. Também não tive, assim, grandes, maus primeiros dates. Eu quase não tive primeiros dates, assim, com gente que eu não conheço, é raríssimo. Normalmente eu conheço já a pessoa, está a ver. Pois, pois, exato. Por isso, não há aquela cena de conhecer pela primeira vez. Ok. Pronto, acho que estou satisfeita. Obrigada pelo teu contributo, sempre importante. Muito obrigado. Agora, enquanto estava a falar do Pedro, lembrei-me de outra coisa, pá, que me irrita imenso. Não é me irrita, mas o que mexes comigo, estão a ver, em termos de quando estou a conhecer a pessoa, que é quando me chamam coisas queridas demasiado cedo. Pá, e quando são nomes fuleiros, tipo, imaginem alguém me chamar linda, fofinha, amor. Pá, amor, então, não sei, acho que me agregava. Pá, eu sinto que eu tenho que dar espaço para as pessoas me virem chamar nomes queridos. Ao contrário daquilo que o Pedro estava a dizer, que gosta de coisas queridas, de ser bem tratado. Eu não sei o que é que ele quis bem dizer com aquilo. Eu acho que era mesmo naquelas pequenas coisas, tipo, bom dia, boa noite, não sei o quê. Mas, no meu caso, é um bocado o contrário. Não é que gosto de ser maltratada, mas também não posso sentir demasiado a atenção, senão parece que não me dá aquela vontade, estão a ver? Então, nomes demasiado queridos e coisas demasiado queridas e lamechas, pá, se calhar, um dia, quando tivermos confianças para isso, mas não é de todo numa fase inicial, portanto, comigo é evitar ao máximo. Depois, por acaso, ainda neste sentido de saber os vossos turn-offs, eu perguntei no Instagram, pá, e vou aqui ler algumas porque, sem dúvida, vocês teremos essas coisas muito fixas. Então, resort gráficos, concordam comigo? Quantos são machistas? Comentários machistas? Palavrões no meio do date? Pá, eu até acho que palavrões. Pá, não é que seja... Imagina, eu aposto que já disse um palavrão no meio de um date, e agora estou-me sentindo-me da mão. Mas já, houve-me essa gente que disse isto, baseados palavrões, não sei o quê, egocentrismo, e manipulizarem as conversas só a falarem deles, pá, isto foi a primeira coisa que eu disse, concordo totalmente, ciúmes, quando nem somos nada e já mandam bocas, pá, isto é bem real. É quando vocês percebem, imaginem, então, imaginem o que era, estar a ter um primeiro date, pá, ou andar em só falar, ainda nem tido um date, e do nada, tipo, a pessoa começa com... Este tipo de comentários, tipo, ciumentecinhos, tipo, ah, mas vais fazer o que é com esse? Não sei o quê, pá, amigo, controlado de laço, por favor. Fazer barulho a comer, pá, que nos socorro, espero que isto nunca me venha a acontecer. Gabarem-se do dinheiro ou das coisas que tenho, pá, isto é das coisas que me irritam mais também. Imaginem, um gajo de ter, tipo, pá, tentar ostentar, quando eu não gosto nada de pessoas que ostentam muitas coisas, tipo, dar demasiado flex, estão a ver, em coisas que têm, em bens materiais principalmente, ou de dinheiro, pá, irrita-me imenso também, portanto, concordo totalmente. Cheiro, pá, isto não é um turn-off, eu acho que, pede, é um turn-off, mas a pessoa cheirasse mal, óbvio que é um turn-off. Mas, sem dúvida, que cheirá bem, é um ganda turn-off. Mas, pronto, como o podcast é sobre coisas que me irritam, eu decidi só falar sobre turn-off. Não sei se faz sentido ou não, mas eu achei que faz sentido. Depois, assumirem logo que vai haver uma coisa mais séria. Pá, eu percebo, porque eu também gosto de deixar andar as coisas, e assustem-me também um bocado quando as pessoas estão logo, tipo, a tentar ter algo muito sério. Mas, ao contrário, ou seja, assumirem logo que vai ser só uma cena e acabou, também pode ser um turn-off. Portanto, eu acho que é nem do 8 ou 80. Eu acho que as duas pessoas devem sempre, quando estão a conhecer alguém, estar abertas para se acabar. Acabou, mas também não travar logo ali, tipo, não mostrar que só querem aquilo e não sei o quê. Pá, eu sei que às vezes em momentos da vida só querem mesmo aquilo e pronto. Mas, pá, não sei. Mas, para mim, é um bocado um turn-off. Ele querer pagar tudo. Pá, sem dúvida, isso irrita-me imenso comigo. Isso não dá. Tipo, imaginem, eu imensas vezes, em primeiros deitos, já paguei coisas. Também já me pagaram e eu fiquei a me sentir muito mal quando isso aconteceu. Mas, pá, não gosto de nada. Acho mesmo que não faz sentido. Hoje em dia, século XXI, manas. Vamos começar a tirar as carteiras para pagar, que é para mostrar quem é que manda, estão a ver? Eu sinto que isso é logo a mostrar. Tipo, Nino, se és machista, podes já basar. Depois, não terem sentido de amor. Pá, e uma coisa ainda mais importante, não terem sentido de amor, é não perceberem sarcasmo e ironia. Se alguém, algum dia, tiver um leite comigo e não tiver tato para acercar as minhas ironia, pode só basar porque não vai resultar. Mal gosto musical, mais uma vez. Que fuma. Pá, já. Mas a maior parte, imagina, eu acho que só tive, praticamente, com rapazes que fumassem. Não sei se é um... Eu acho que é uma cena minha. Eu vou logo para os que fumam sempre. Mas pronto. Acontece assim. Não gostarem de cães. Aí, imagina eu no início do podcast a falar sobre isto. Pá, não é que eu não gosto de cães. Atenção. Eu adoro cães. Eu não quero é ter um cão meu. Pronto, só isso. Ah, mais. Disserem que são dois cheganos. Imaginem, imagina. Mostrar zero cultura já. Pá, sem dúvida. Não conseguir puxar assuntos. Não perceber inglês, sem dúvida. Defender o chegan, serem machistas, conversas achachas, escrever com capa. Não ser talentosa em nada. Pá, malta, isto é o Edamau. Eu não sou talentosa em nada. Por favor, não sejam assim. Preferirem sagras, pá. Sinceramente, amei. Ser homofóbico, sem dúvida. Pá, mas eu acho que isto são depois mais coisas que vocês vão perceber quando conhecem melhor a pessoa. Não é logo tipo aqueles turn-offs iniciais. Mas, pá, se calhar até pode acontecer perceberem logo. Mas, se perceberem logo, batam logo o pé e basem. E pronto, temos aqui, tipo, pá, temos aqui pen-pem-mangas para ficar aqui três horas a ler os vossos turn-offs. E agora, vou ligar à Inês, porque eu não sei se ela tem alguma história de um mau primeiro date, mas eu vou tentar que ela me conte. Queria saber, turn-offs para ti, quando estás a conhecer uma pessoa. E também, se já tiveste algum mau primeiro date. Ai, já tive bué os maus primeiros dates. Ai, então conta só isso. No outro dia, eu até tentei... Caguei nos turn-offs. No outro dia, eu até tentei fazer uma conversa sobre isto no clubhouse. E descobri que as pessoas, ou não têm maus primeiros dates, ou têm vergonha de contar os maus primeiros dates. Eu não tenho nenhum, Inês. Porque eu quebro logo ali, se eu acho que não vai ser bom, não sei, não sei. Imagina, o meu pior date de todos, mesmo o pior, no sentido em que foi horrível, toda a envolvência, a pessoa, tudo, foi uma vez que uma amiga minha tentou convencer-me durante imenso tempo para ir a um date com um amigo dela. Pois, isso é o pior. E ela me convenceu entrete. Sim. E aí há alguma facilidade em falar. Eu entrei, nós fomos a um café, e não me lembro, ali entre campos, lá para eu dizer que é, porque ela não há para escutar, porque essa minha amiga não há para escutar também. Nós entrámos, e eu acho que nós tínhamos para ir três palavras um outro, e tivemos cerca de 20 minutos juntos para ir, e não dissemos absolutamente nada. Estás a gozar. Estás a falar com uma pessoa, e estás a olhar para ela, e não estás a falar, não está a ver conversa. Ai, eu morria, eu matava-me, eu enterrava-me ali. Imagina, foi tão mau, que hoje em dia, eu não lembro, nem do nome dele, nem da cara, eu não lembro praticamente tudo. Porque foi tão mau, que eu fiquei só, eu nunca mais na vida, vou a dates com amigas, e se quiserem que eu não estou a sentir, sim. Olha, mas imagina, tu não conseguiste puxar conversa, tipo, de circunstância, de elevador, sei lá. Não, e eu sou uma pessoa que acha que faz conversa até com uma parede. Pois. Então, é da casa dos tuas dias. Ah, então, o que é que achas disto, ó, concordas com isto, gostas disto, e eu dizia, tipo, sim. Por que é que eu estou aqui sequer? Eu lembro-me que depois, eu na altura ainda não via café de pertenço, deve ter pedido alguma cena para eu ver, nem sei bem o que, um chá, ou assim. Eu lembro-me que assim que acabei, fui pagar, e disse, tipo, vai, então tchau. E cheguei, tipo, ai, que alívio, eu nunca mais na vida. Que horror. Sabes que eu, bem, da vez, o que faço é dizer a amigas minhas, eu acho que até já devo ter dito isso a ti, tipo, de género, ah, se eu te mandar uma mensagem, liga-me, que é para dizer, tipo, para o caso de correr mal, estás a ver. Eu não tinha essas estratégias, porque nunca me tinha corrido mal um 10 da tela. Pois, pois. E mais, tens mais? O que já me aconteceram, foi, são cenas que eu faço, ou que fiz, que estragaram os leites, estás a ver? Por exemplo, uma vez estava no leite com o rapaz, que me tinha convidado para eu ir à casa dele jantar. Oi. E ele fez-me um jantar, cozinhou para mim, dávamos a beber vinho. Boa fã, sim. Então, já, fiz-me tudo, fiz, e eu, durante a refeição toda, estava-me a falar, em esse tempo, sobre o sofá novo que comprou para a casa. Eu disse, já, já tínhamos acabado de comer, eu disse, ah, bora passar ali para o sofá, com os copos de milho. E, sabes como é que eu sou, não é? Uma pessoa ligeiramente desastrada. E eu disse, ah, não, se calhar é melhor, não é ficarmos aqui. E ele, não, não, bora, olha para o sofá, que não é mais confortável. E eu, ok. Depois para o sofá, e claro que eu entornei o vinho no sofá. Ai, é bem. E eu tinha acabado de comprar, ainda por cima, era um sofá amarelo. Portanto, ficou com uma mancha de vinho gelante. E ele ficou, imagina, não foi primeiro date, mas foi ali nos primeiros dates. Ou seja, ainda não vi aquela confiança para ficar completamente zanhado. Ok. Então, eu lembro-me que a reação dele foi, tipo, ah, não há problema. Ok, ele faz mal, ele, desculpa, desculpa, a sério, desculpa, eu posso pagar uma empresa de limpeza para ficar de par. Depois o outro, que também foi perrante, digamos, foi um, eu fui a um restaurante, assim, super fancy, com uma pessoa com quem eu andava, acho que andava a numerar, sim. Pronto, nós meio que namorávamos, ele decidiu usar-me a um restaurante super caro, com uma estrela mistelã. Uau. Pensei, pronto, ok, agora vou ter que, tipo, comer tudo, beba bem, não sei o que, e eu sou intolerante ao camarão. E perguntaram-me, e logo no início perguntaram-me, ah, é intolerante a alguma coisa, não sei o que, e eu disse, ah, sim, eu sou intolerante ao camarão, se pudesse não ter camarão, agradeço, não sei o que. E eles disseram, ah, sim, sim, claro, tipo, restaurante mais fancy, onde as ratas da vida, sim, sim, claro, nós vamos fazer uma substituição, não sei o que. Ó, pá, então, aconteceu uma cena que é, eu sou intolerante ao camarão, ou seja, quando eu como camarão, eu fico mal disposta, eu faço muito, mas, aconteceu-me isso com um prato, que ele substituirou o camarão por outro marisco, qualquer. Sim, 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 sim. Ah, e eu fiquei mesmo mal disposta, não é mesmo? Ai, isso. Ficou bem, ok, pronto, estou morrada mal disposta, mas vou comer, porque estão-me a pagar, isto é de 300 euros por cabeça. Ai, socorro. Não vou dizer que não gostam. Estás a gozar, 300 euros. Ai, ai, é absurdo. Vem esse sinal de marisco, que era o prato de peixe, e depois vem o prato de carne, que é, nem mais, nem menos que leitão. E eu digo, ai, meu Deus, eu não acredito que isto me está a acontecer, eu já estou mal disposta por ter comido aquele marisco, agora ainda vou ter comido leitão, eu vou ver mesmo a minha vida a andar para trás, a pensar, ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isto, como é que eu vou fazer isto, e eu, bem, e eu assim, bem, como isto é tão gourmet, não sei o que, se calhar que me vai saber bem, o latão, eu sinto, instantaneamente, o fómito a subir-me. Ai, que horror. E eu fiquei, tipo, o que é que eu vou fazer agora, eu estou, imagina, é que sair, a meio da refeição, para ir à casa de banho, é falta de educação. E é suspeito na mesma pessoa, e eu percebi claramente o que é que estávamos a ir fazer. A minha mãe sempre me disse que era, e eu, ai, mas como é que eu vou fazer isto, mas eu vou, muito rápido, e eu disse, tipo, ai, desculpa, desculpa, mas é que, eu estou mesmo muito a fatiga para ir à casa de banho. Eu sei que isto é super mau, mas é porque, como já abrimos um bocado, tomamos um pouquinho, eu vou ter que ir, não sei o que, desculpa, desculpa, e eu, tipo, ah, ok. Depois tive que pedir ao senhor do restaurante, veio-me levar à casa de banho, e depois estava, eu, como é que eu vou agregar, neste restaurante, só tem para ir, três pessoas, neste momento, ou seja, está super silencioso, mas puxei o autocrismo e vomitei, mas, não sei o que, eu vomitei imenso, eu tive para ir 5 minutos a vomitar. Que horror. Foi horrível. E depois, claro, que eu olho para os pais, estou, tipo, a chorar, bué, não é? E há, sempre. A chorar, bué, com o cabelo todo espenteado, assim, ai, meu Deus, com que cara, é que eu agora vou voltar. E no final, ias ter que pagar 300 euros, tipo, lembra-me de nunca ir a um restaurante assim, por favor. Não, a cena é que não fui eu que paguei, estás a ver? Pois que sim. Eu ainda estava a deixar com mais pressão, porque era bué. Ai, de segura. Uma pessoa estava a pagar isto. Um ordenado para ir jantar. Estou me levar para casa de banho. Ai, meu Deus. Que horror. Que horror. Que horror. Isto não faz sentido nenhuma cena. Não vão as estrelas me se lança. Isto já foi os piores deuses que me aconteceram. Ok. E em relação a turn-offs, mais do que cenas físicas ou qualquer coisa, é quando eu percebo que um rapaz está a ser machista. Imagina, não é aquela cena de machismo mesmo intrínseco, que uma pessoa nem se apercebe bem o que está a ser. E que se tu discutires, provavelmente a pessoa vai a perceber-se de parar. Sim, sim. Não é isso. É mesmo aquele machismo, tipo, nojento. Tipo, comentários machistas ou... Ah, então, mas se ela foi assim vestida, estava às pernas. Ah, 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 claro. Cenas assim, está a dizer, eu fico... Sim, isso é gandaleiro também para a relação futura. Mas já tive... Não foi num date... Pai, eu tenho tantas histórias, está a dizer, porque eu basicamente sou uma pessoa falhada no amor, mas... Ah, 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 cala, Dines. Também me lembro que uma vez que foi uma festa de anos de uma amiga minha, mas isto é sempre o pior, quando amigas tuas te querem juntar com alguém, pá, quase sempre corre mal. Pois, exato, Dines. Porque as pessoas querem muito, mas normalmente é bué. Aham. Será que conheces, bom? Será que não achas que faz mesmo sentido? Então eu estava nessa festa dessa minha amiga e havia um amigo do namorado dela, nem era amigo dela, era um amigo do namorado dela, que tinha uma crush em mim. E ela ficou bem, ah, eu estou uma crush em ti, mas eu já lhe disse que ela não era do teu estilo, pá, mas ele estava me põe a chatear a cabeça, eu acabei de ter conversa contigo, não sei o quê, e eu fiquei, ah, não. Mas pronto, ele depois, ao longo da noite, veio ter comigo e disse a seguinte frase, é sim, eu não sou apoiante do André Ventura, mas... Ai, socorro. Olha, já não podemos falar mais. Ai, amém. Podemos ficar por aqui e tenho só a dizer que no final dessa conversa acabou com pessoas a chorar. Bem, que intenso. Discussões tipo de uma hora, já. Vómitos, lágrimas, ou então 5 minutos a ninguém falar. Basicamente isso. Mas não és falada não amor, não digas isso. Não, não sou, não sou. Eu sou mais que tu. Tenho que ser a filha já no mesmo tempo, não és nada. Em geral, eu acho que ninguém é bem falhada no amor. É uma questão de timing. Timing, já, também acho. Tá bom, obrigada. Nada, episódio interessante, vou ouvir. Tá, beijinho. Bem, entretanto, temos aqui um contributo da Inês, que eu achava que me ia só contar uma história ou dizer tipo 3 palavras e temos aqui, pá, aí 15 minutos de conversa. Mas pronto, não dá para calar esta miúda. Portanto, pronto. Eu ia falar sobre outras coisas, mas sinceramente, eu acho que nem vale a pena. Olha, estou muito feliz porque vi a luz ao fundo do túnel quando começámos a falar sobre desconfinamento e voltar à vida. Imaginem, eu só de pensar que vou poder, eventualmente, estar numa esplanada com mais 3 amigas no meu dia de anos, que o ano passado não tive. Pá, fiquei completamente em êxtase. Tenho imensa pena das pessoas de final de Março e início de Abril que não vão poder fazer nada outra vez. Juro, o meu coração está com vocês. Convidem-me para os vossos zooms, que eu juro que vou. E pronto, basicamente, acho que é isto. Espero que tenham gostado de mais um episódio. Digam-me aí em baixo também, se eu não tiver dito nenhum dos vossos turn-offs. Quais é que são? Sejam em primeiros dates ou mesmo quando estão a conhecer a pessoa. Pá, e se tiverem histórias destas de chorar em primeiros dates ou vomitar ou coisas do género, contem também, porque acho que todos queremos saber. E é isso, já sabem, take a value. Agora eu vou voltar para o quentinho porque sinto que neste momento estou com um ataque de hipotermia e é isso. Beijinhos.